Música Vá, pussis Eu estava a ouvir o meu cifra Oh Vegas, e que tal de falares que nem é homem? Que nem é homem? Ah pera, e agora já me ouves? Eu tenho a voz assim mais definida Vá, Sandro, vai começar Deixa a pinha, Sandro, deixa a pinha Sandro, deixa a pinha Sandro, vai lá Sandro, vai lá Vamos lá Sandro, não tem que ser agora ou não? Ah pera, não tem que ser Não, não tem que ser Não, não tem que ser Não, não tem que ser Alguém está pegando o 1 Eu vou a 2 Eu vou a 2 Vai a 2, vai a 2 Alguém consegue entrar no 2 deles? Não, não Este é o Sandro, este é o Isto aqui é em baixo Agora Sandro, Bárbara Ah está lá sim, está lá Fiquei a vir em cima, fiquei a vir em cima Um, dois em baixo Está lá a outra ainda Vai a unescer Vai a unescer Está a desfile Não da desfile Não, não tem que ser tão me tirado Ah minhas minhas, não tem que ser Não acerta a desfile Não acerta a desfile Eu acertei Não, tu é que és burro Não é? E que manda-se por cima na canada Tá o pecado All right Tchum, tchum Perde, perde. Está a um tiro Não tem que ser Não tem que ser Estou a morrer To morrer Ah, agam da laga Está a um tiro, está a um tiro Está a um tiro Está lá o outro Estava lá atrás do caralho, me deu Sander Estou em cima, estou em cima de Paco Estão dois já dentro Estão dois já dentro Entra Sander Entra Sander Eu vou ficar em cima E ai ficar em cima, os gás estavam a capturar Ah então estava ali um filho Se ele já tinha morrido ao beco Estava ali, não sei quem estava ali caralho Ai que caralho Mata isso, mata isso Olha ai, está lá um em baixo Tem dois, tem dois 10 Vai morrer um, um vai morrer Morreu Não é, o gás monta-se primeiro do que aí Eu tenho que entrar, alguém pretende entrar Estão dois, estão dois em baixo Ih, não morre Estão dois, estão dois, mata um deles pelo menos Fica escandido, fica escandido Fica escandido hoje Foda-se, não estou, ai como caralho Não vou conseguir entrar, vai com dois Foda-se Matei a Sander, está atrás de mim Vem matar Eles vão para o Baixão Matar, vou matar Será que ficaram certo competido nesta merda deste jogo Caralho Entra, entra, vem entra Foda-se, fica em cima, fica em cima Sander Esse meteu, esse meteu Estou a cair alguma vida São três, vai cair um, vai cair um Estou aOkta um tiro um monte de cinzent São três tá, vai cair um tiro Estão a cair um tiro, está um tiro de verde Estão a um tiro de verde Estou a cair um tiro, vai cair um tiro É cair um tiro Está o tiro, bom agora a apresenta o acordo com a cor a época era o que era a verdadeiro só se ele se não vai na época do março de verificar que ele foi feito com o tempo que ele foi com a criação de que ele foi feito eu acho que não é isso incrível o modelo em torno a partir o que nós podemos eu falei que o país Agora filas, filas, caia de baixo, caia de baixo, caia de baixo. Vai um por cima, vai um por cima, vai um por cima. É o último, os outros estão todos em baixo. Ajuda, não morro, what the fuck. Então salta, salta, salta. Está a ser filas, está a ser filas. Já vi, já vi, já vi. Vai matar. Tão tiro, tão tiro, tão tiro. Tens outros filas, tens outros filas. Vai entrar uma 15m, vai entrar uma 15m. Vou matar, vou matar. Cárden, está lá atrás, estão a tiro. Agora dispara, dispara. Estão a tiro, estão a tiro. Eu posso disparar, vai entrar. Não, não, não... Entra, entra, entra. Tá de chato. Ai, é cair não. Merda, foda-se, tive que carregado. Estava a botar outro no outro lado. Estão três. Há alguém que vai subir. Eles não podem capturar. Vou apanhar o pacto. Eu já tenho dois aqui. Nossa, tá bem rápido. Tá um gajo demais, acho eu. Olha a outra, vai aqui. Pegi granada, Sander. Pegi granada, Sander. Pegi granada, Sander. Olha a três, olha a três. Olha a três, olha a três. Olha a três, olha a três. Estão cá, estão cá. Boa, temos ele. Vou morrer aqui de estúpido, caralho. Ai, eu não vou retardar, Sander. Tudo não é que é bem estúpido. Não ganha a três. Eu acho que tu pegas. Foda que puta que tá cheio do lega, o caralho. Foda. Espera aí, Vegas. Eu vou progarnar, não vou progarnar não. Bora. Eu vou sair, Vegas. Eu vou dar um pico só por lá. Puta vida, mas é só, filho. Vai sair um, vai sair um, bro. Foda-se. Calma, Sander. Caralho, cara. Está fora de parado porque tem nada de dois. Opa. Está lá atrás. Fica a vir só. Fica a vir só, mano. Eu estou atrás, não atrai, não é. Está lá atrás, Sander. No dois. Espera, Vegas, espera aí, estou aqui, aguenta. Fica dentro, fica dentro. Vai ao Sonic, vai ao Sonic, deixa-me capturar, deixa-me tirar, deixa-me tirar. Tão no 2, tão no 2, tão no 2. Tá um tiro no 2, o do 2 tá um tiro. Mas atrás ele, mas atrás ele lá. Não, eu não, eu não capturou. Ah, ele tá tudo. Acho que é uma merda só, tio. Tá um tiro no 2, tá um tiro no 2. F***! Tá um tiro no 2. Tá um tiro, tá um tiro. Tá um tiro, até um tiro. Tá para aí um, velho. Calma, caiu outro. Macei, matei. Vai cair o 2... Espera, não caí. Tem um tiro, de um tiro, de um tiro, de um tiro. E aí a carnada de um tiro no vadajeira. Entra no 1, entra no 1, entra no 1, entra no 1. Fala, fala. Vai entrar um tiro, vai entrar um a ver, de um tiro. É, tu vai ainda matar. Já tá um tiro, caralho, todo. Não tá todos, meu. Até dois. Tá um tiro, Sonic, tá um tiro, Sonic. Boa, todos mortos, todos mortos. Puxa dois um bocadinho, puxa dois um bocadinho, para eles não te cheirem. Temos que manter o... o Mabek. Não, 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 não. Não viria dois. Sonic, 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 Sonic. Ih, estão três no um, estão três no um. Tão três no um. Merdas do caralho, foda-se formadão. Merdas do caralho. Entra, entra, entra. Tá, vai outra, vai outra, vai outra, vai outra, vai outra, vai outra. Um mais dois, um mais dois, um mais dois. Tinha na lag, foda-se. Fica em cima, fica em cima, fica em cima, fica em cima, se anda bem. Temos que capturar um... Bora. Dá para virar assim, assim viramos bem. Não puxem muito, não puxem os spawns, senão vão virar os spawns e... Já, se eles vieram os spawns, são estudidos. Se eles perdemos o três... Tão três, são três, são três, são lá todos, vai tudo cheiro, vai tudo cheiro. Calma, não tira essa caixa de cinzento. É, Vegas, Vegas. Tá tudo aí, tá tudo aí, calma. Tão um tiro, tão um tiro. Tão um tiro, tão um tiro. Tão a tirar dois, tô a tirar dois, tô a tirar dois, tô a tirar dois. Tão a tirar um, tem a tirar um. Temos ganhado, temos ganhado. Tão dois tá um, não pode perder um, tá um no dois, tá um no dois. Vou perder, vamos põe no dois, vamos põe no dois. Deixe capturar um, deixe capturar um, deixe capturar um, deixe capturar um, deixe capturar um. Não vai, tem nada. É empatado, é empatado, é empatado. Só não deixa capturar-se. Vai empatar não, vai. Está empatado, tem empatado. minuto que é que patam nos territórios que é cá, dá-lhe que dá-lhe que eles falam praqueles falam praqueles falam praqueles e não morri quer dizer nada também não tem nada 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 e a gente vai ter que ir contigo, não morro, tá aqui outro ai, não posso entrar vai, 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 vai tá ligado lá dentro vai, fio, já estou para dentro, já estou para dentro, fio já estou, já estou, já estou não dá para nada fio, vou dar uma boa tarde no fio ai é só, esse gajo está a matar um vai entrar um puto, estava outro então pra mim não, estava outro, estava outro, ainda morri boa era o último, bora oh, está frio agora eles viraram spawns acho que viraram spawns tem 2 em minha frente tem 2 em minha frente ai, é, não é mentira, estou no covo, bora boa não morro, fio não morro, fio não morro, não morro ainda morro, foda-se, juro que esse tipo está um luz do caralho vai, 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 vai entrar 2 mortos, está atrás do meio do lado esquerdo estou no lado esquerdo oh, se ele vai morrer, se ele vai morrer vou morrer nas costas vai do lado onde eu morri, Sónico vai entrar agora, vai entrar agora Então, tira este aqui. Ih, é dentro da mega bomba! Estão 3 onde é um brito! Estão 3 no lado esquerdo! Estão 3 no lado esquerdo! Estão 3 eu só! Estão 3 eu só! Não vou granar ainda esta porta! Boa! Todos mortos! Todos mortos! Controla! 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 Espera, tens de ganhar os pones! Tens de ganhar os pones do outro lado! Estão na uma... Estão aqui 3 putos à minha frente! Estão 3! Temos 4! Temos 4! Tens de ganhar os pones! Tens mortos ou não está o outro? É aqui! É aqui! Está aqui! Tens de ganhar os pones! Tens de ganhar os pones! Foda-se! Pó! Estão ganhando um brito! Mantém! 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 Estou a ver a parte de fora! Diz ao Sonic que ele está pelo lado de lá! Estão 3! Tens de ganhar os pones! destroçadas! Granada do céu, granada do céu! Granada, granada! C者... Tem só... Estou aí por baixo! Calma! Estou aí por baixo! Os pones fossem todos isso por cima! Cuidado! Estão fazendo só no nicho! Bá que granada de cima e balacar para cá! Estou a ver aqui a parte de baixo! Arai, arai! Bása, c… 2, 2, 2, 3 vezes a subir aí, Zegas. Sandra, Sandra, olha aí então. Está lá no baixo de baixo, tudo baixo. Sandra, está acabas a ver aí, caralho. Entraram 2 a 3. Aqui, eu tenho que ir. Está mais um, está mais um, está mais um, está mais um. Esta é a parte de baixo, esta está fazendo uma de baixo. Está para virar aí, não sei nem a de baixo. Calma, temos que ir para 2-1, Fila, espera aí por nós. Sónica, não estás numa granada para lá? Sei, 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 não espera aí, Fila, diz a coisa que eu não avancei. Não avance, não avance. Esquece, 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 eu tenho um equipe a salto. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, 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 bora. Está um gajo das costas, está um gajo das costas. Já, está um gajo das costas, está um gajo das costas. Vai, caca, só falta um, só falta um na colina. Hum, duro. Morra tudo. Ó, com o caralho, vão virar, meu. Se eles não entrarem, vamos acelerar, temos que entrar, temos que entrar. Está aí no chope, está no chope, está no chope. Está atrás no chope, está na chope. Bora, bora. Não vira, não vira. Não vira. Não vira. É que está muito a colocar. Eu sou muito assim, se ele não vira, mas a de Mateo. Tá, tá, tá. Foda. Foda. Foda, foda, foda. Estou marcado, estou marcado. Estou na paca. É o Filas, é o Filas. Lego 60, Lego 60. A pessoa está na paca. A pessoa não consegue sair daí, estão lá. Mas eu não fiz que ter cheio de Lego, se é o jogo que está que-feio da Lego. É que eu? Não, não. Estou com o Lego. Eu estou com um bobe da Lego. A única coisa agora é o Len Style, está tipo a travar o gajo. Já sei porque como é? Almei! Almei a porta da sala! Ia por caralho, eu vejo os putos todos atravados. Almei! Almei! E este é o jogo. Caralho, meu, estou com caralho. Tomei, eu vou ficar com caralho, eu vou ficar com caralho, é só dar cara cá. Vou provar que vou dar uma porta. Deve ficar só que sentia. Fica ai, tipo, a meio do mapa. Caralho, eu vou ficar com caralho, eu vou ficar com caralho... Ah, não me provo. Vai, pega-se. Uuuuuu, eu volto frio! eu não sei agora é a verdade é que eu estava a defender aqui é fácil de defender estamos com um bom suporte caralho é que me dá-te é que vai dar-te tudo 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 o caralho olha aí não consigo vê-lo, vai avançar porquê? vai avançar porquê? está no lado direito estou ficando sem bolas olha que matei esse, bora, 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 calma, eu vou por baixo, vou por baixo, espera aí, espera aí vocês estão todos já? vão tu já acampar bro zé que esteze bem não escuto oh t구 te ajuda a ir saçar a fila esse está no tiro, o peitá está no tiro, tá no tiro o peito do peito, o peito do peito noimal eu não sei que seường nada com a al etc 癡 구ip, hoi mountain, é umada com alseits Não, 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 não. Ai, eu vou um tiro de mago de foda-se, caralho. Tá um tiro aqui, este lado também. Tá um teu frente, Sonic, tá um teu frente, Sonic, tá um teu frente, Sonic. Eu sei que tá um tiro. Já estou de snap por agora, ó. Fiquei de estrelos em cima, fiquei de estrelos em cima. Bora, Sandro, bora, Sandro, só tava lá um. Bora, rápido, já estão aqui, rápido, já vão vir por mim. Chupa, calma, tô. Bora, calma. Vais não viram-me. Mach, mach! Chupa. Muito ninja, bói. Muito ninja. Ih, aquele gajo já cantou lixo. Todo assim não quero que nem tiro de mago, caralho. Tá avançado, tá avançado, tá avançado, tá avançado, tá avançado. Tudo na platéria. É um tego-telegado. Mais um do outro aqui nesse dia. Então temos al Delicious. Tem entrevista que tweeted cold. P 그대로 e cu Stitch bolt. Mas o cenário, velho,重 talk? corporate people'veá. Bony-lao, dog friendly? Hey. Um geoeasto que é um do outro viúdo, caí um cara do gelador. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que está marcado? A seguir é territórios Só protejam, vinte segundos Só protejam Só protejam É o último round, só protejam Vamos dois gás ir por baixo Vamos dois gás ir por baixo Não te mostres Vegas, não te mostres Vamos andar por ele Territórios 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 Devia ter acabado não sei o que é isto Ah mas perderem Devia ter acabado não então É quatro rondas esta é a quinta Vai 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 Vão cair Vão cair Vão cair Dois empates dois vitórios Vai cair um te matei matei eee Sim É quatro passadeiros Eu sou a equipe do jardim Deve mesas vocês põe É Morning nehmen o pai do mar a gente vai ser eu vou fazer uma coisa ele também está um tiro, já te sigo de jeito não consigo vê-lo vai que ir? vai te sigo mesmo um tiro, vê se já está morto o seu, vai, está outro o dever está no 3, está no 3 está no 3, está no 3 o problema é que vai dar o seu destaque no fim de semana para o ano para o ano que o ano para o ano o ex-presidente o sábado e a fêmea só a marca o que está com o que é que um consulido das destas 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 contrapartem para a merda a boca o que é isso Então então Estar aqui vem a que é a de matar Vai cair De um, de um De um, de um Atrás, 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 não tenha mal para cair Vai, vai entrou, vai entrou, entrou um tiro Vai entrou, vai entrou O bom tiro, bom tiro O bom tiro de cinzento, as cinzento A de ver tá um tiro também que desceu agora Vai desceira de verde, vai desceira de verde Olha meu boneco Bom tiro de cinzento! Bom tiro de cinzento! É o outro no escudo. Ok. Nunca ensinas. Ah! Mais acertes! Só três! São dois no três! Dois no três! Dois no três! Bom tiro de verde! Bom tiro de verde! Bom tiro de verde! Bom tiro de sniper! Ah merda! Estava a capturar! Mexi no dois! Mexi no dois! Ah certo! Eu sou foda, mano! Tchum tchum! Ah! Virem junto! Escuta na hora, bro! Hehehe Não da noite. Espera. O que vai ficar com ele? Não sei se sou maior! Ohho! I'll say como que é? E de Frederica! Não sei que eu rentrei! Não sei que eu resistrei. Eu não sei o que é o 08, vamos testar o 08. Ih 47, 54 e 41. F***. Quase 2 de raio e mais quilos. F***. Quase 2 de raio e mais quilos. Só pronto. Isto é só pronto. Quero ver as assistências, como é que tem assistências de vocês? Vá, não é logo se passar, eu já reiniciamos. É, né. 21. Viro as assistências. 21. Já o Filas vai matar 50, cara. Tá louco! Ô Samra, quantas as assistências? Não, velho. Qual é o máximo que nós já matámos? Não me lembro se chegámos a 5.